Boa tarde, é inevitável a gente começar pelo início, saber qual a participação do treinador na tomada de decisão da liberação dos três titulares, porque isso causa, evidentemente, sequelas para o próprio treinador dentro de campo de rearrumar o time. Então, qual a participação do treinador na tomada de decisão e o quanto isso pode prejudicar a curto prazo ou beneficiar a média e a longo prazo? Bom, boa tarde a todos. É um assunto chato, a direção já passou para vocês, através do nosso gerente, do Léo Franco, do presidente. A gente fica triste, de uma certa forma, mas ao mesmo tempo tem que ser tomada decisões. Foi um ato de indisciplina que aconteceu, não cabe aqui falar o que foi, já foi tudo bem explicado de que forma foi tomada a decisão. No aspecto técnico, realmente, no curto espaço de tempo, a gente acaba, de uma certa forma, perdendo um pouco, principalmente na questão de entrosamento. Mas, ao mesmo tempo, o grupo, de um modo geral, e vocês têm acompanhado isso, a gente procurou formar um grupo com dois atletas, até três atletas para cada posição. Então, nós temos boa reposição. Em algumas posições, um exemplo do Everton Helena, sempre uma disputa com o Serginho. Eu acredito que, assim, o Botafogo formou um grupo forte para essa Série C. E as dificuldades, elas acontecem de várias formas. Não queria que acontecesse dessa maneira. Mas, no Paulista, a gente teve muitas dificuldades também, principalmente do ponto de vista de lesões. E a gente conseguiu administrar bem isso. E a expectativa é que também a gente consiga administrar agora. Em relação à questão da participação do treinador, o Botafogo, hoje, ele tem uma unidade muito grande. Não do treinador, mas da comissão técnica como um todo, a diretoria de futebol, a diretoria executiva e agora os membros da SA. Então, foi uma decisão de todos. Não teve uma participação maior de um ou de outro. O Botafogo está caminhando para um trabalho a longo prazo de organização muito grande em todos os setores do clube. Então, isso fica uma mensagem de organização, não só para os atletas, como para a comissão técnica, funcionários e todos os departamentos do clube. Bom, apesar de você ter citado aí que existem jogadores, mais de um jogador por cada posição, a gente sabe que não são jogadores com as mesmas características. O próprio Guilherme Garret, acho que você não tem um jogador com a mesma característica dele. A característica do Guilherme também é uma característica diferenciada. Não sei se você tem um jogador que consegue suprir dentro daquilo que ele vem fazendo, principalmente em termos de assistências também. O que isso pode prejudicar de imediato com esse jogo contra o Tom Benzzi, a ausência desses três atletas logo de cara? Bom, a gente, nós vamos ter um jogo, primeiro deixar claro que, assim, independente dessa questão que aconteceu aí, da liberação dos atletas, nós vamos ter um jogo difícil contra o Tom Benzzi. Um adversário que vem disputando aí, fazendo uma boa competição, assim como o Botafogo também. Não à toa, os dois ocupam as duas primeiras posições na tabela. Então, uma equipe bem treinada pelo Ramon. Uma equipe que o ano passado classificou para a fase decisiva da competição, disputou acesso. Todos sabem que tem um grupo de empresário por trás e a gente espera um jogo difícil domingo. Agora, é claro que tem que ter sabedoria. A gente perde esses atletas com essa característica, mas ganha em outras características também. Nós temos o Tchô, que é um meia mais técnico, mais cadenciado, que tem menos movimentação, mas tem um penúltimo passe ali muito bom. Uma bola parada também excelente. E temos o Caio Dantas, que no início da competição fez bons jogos. A gente confia muito nesse atleta, um atleta de muita força, um poder de definição muito bom, tanto de cabeceio como de finalização de chute. Então, é um jogador que a gente também gosta. Naturalmente, a gente vem conversando com a direção, com o Léo, vai repor, o Botafogo vai repor essas peças. Talvez não venha a repor com as mesmas características, mas a gente está buscando, talvez, jogadores até com mais qualidade, com mais potencial, para a gente continuar com um grupo forte, haja vista que a competição agora entre num momento decisivo. O futebol, a gente sabe que é muito psicológico também. Como é que você está recebendo os jogadores nessa semana? Estão um pouco abatidos, estão super animados já por esse próximo jogo contra a equipe do Tambense? Todos ficaram chateados pela situação, é natural, mas ao mesmo tempo a vida continua, o trabalho continua. Esses atletas que saíram daqui, possivelmente daqui a pouco vão acertar com outros clubes. É algo meio que natural no futebol. Tem atletas que saem por opção suas do clube, atletas que saem de repente porque o clube apita não continuar, como tem troca de treinador também, que é algo que os jogadores, de um modo geral, estão habituados com isso. Claro que perdem, até por ficar bastante tempo, acaba criando um vínculo de amizade. Mas, como eu falei, a vida continua para todos. E a gente aqui também, nós somos profissionais, eles são atletas profissionais pagos, recebem para isso. E o nosso trabalho vai continuar sendo desenvolvido da melhor forma possível. Bom, boa tarde. É claro que o jogo de domingo contra a Tambense, como você já citou, já é um jogo de grande importância, mas ganhou um grau um pouquinho na hora. Quanto é importante vencer a Tambense do domingo para que as coisas, o torcedor está colocando esse jogo como um erro muito importante para as pretensões do Botafogo? Quanto é importante vencer para não deixar esse clima bom sair daqui, para não deixar as coisas deixarem de andar como já vem caminhando? Não, isso aí a gente, como eu falei, todos são profissionais. Nós vamos, nós esperamos um jogo difícil, independente da situação. E assim, o futebol tem muito aquela coisa de que ganhou, está tudo certo e perdeu, está tudo errado. Então, a gente tem que ter equilíbrio, pelo menos é o que eu penso no futebol. Então, domingo, não é porque a gente, de repente, vem uma vitória, é porque a decisão da direção foi acertada. Ou então, de repente, porque vem ter um tropeço, a decisão foi equivocada. São casos totalmente diferentes. O futebol ganhar e o perder e empatar é pertinente ao jogo. Então, não está condicionado a uma situação ou a outra. É claro que, de um modo geral, a gente vai procurando trabalhar com foco total nessa partida. E aí, terminou o turno, a gente vai fazer uma avaliação geral daquilo que a gente fez ao longo de todo o primeiro turno da competição. Bom, boa tarde. Eu acho que era meio que previsível e as suas primeiras respostas deixaram mais ou menos nas entrelinhas. Só para confirmar, então, os substitutos desses jogadores seriam Caio Dantas, Tchou e Serginho, exatamente? A princípio, sim. Estamos trabalhando com esses atletas, até porque o Caio Dantas era o titular no início da competição. O Tchou, teoricamente, veio para jogar, mas teve uma lesão. Mas vem agora já duas, três semanas trabalhando bem, treinando bem. E o Serginho fez vários jogos ao longo do Campeonato Paulista e do Campeonato da Série C. Fez várias partidas. A princípio, serão esses três atletas. É claro que ainda temos atividade de hoje, de amanhã. A gente está testando outras opções também. Temos o Everton Santos, que está chegando no nível físico bacana. Temos também o Jussa, um volante que a gente vem trabalhando em algumas situações de posicionamento com ele, para ele entender a maneira que a gente gosta, que ele cumpre a função. Então, nós temos aí, como eu falei, dentro do elenco, bons jogadores que consigam manter um bom nível de atuação da equipe. Você citou que, evidentemente, um resultado não positivo no final de semana não significa que foi em virtude da ação tomada pela direção, etc. Quando a gente pensa num clima organizacional, uma empresa, a matéria-prima dela é inanimada. São produtos. O produto do futebol, ele é paixão. Ele move o sentimento e, onde há paixão, infelizmente, não há razão. Não há raciocínio lógico. Certamente, se o resultado negativo vier, boa parte da torcida vai responsabilizar pela atitude. Essa parte emocional, psicológica do grupo, da comissão técnica, ela está merecendo um certo cuidado de você, que é comandante? Olha, todo jogo tem uma carga emocional grande, porque, como você falou, envolve ser humano. Então, todo jogo, a gente procura trabalhar em todos os aspectos. A gente alerta os atletas, como que é o árbitro, se é um árbitro muito rígido, se é um árbitro mais tranquilo, se é um árbitro que deixa o jogo correr, se é um que para muito o jogo. Você passa as características do adversário, o adversário tem a jogada forte a bola aérea, o adversário joga com transição, o adversário joga com poste de bola, tem esse atleta que é mais nervoso, esse atleta que tem dificuldade para marcar. A gente vai, dentro de uma partida, a gente tenta cercar de todos os detalhes. E o aspecto motivacional também. Até então, a equipe estava invicta na competição, nós perdemos o jogo lá contra o operário. Uma hora ou outra ia perder. E a gente teve equilíbrio para buscar reverter a situação e fazer uma grande partida lá em Erechim. Assim como também a gente passou em alguns momentos de dificuldade também, quando a gente teve jogador expulso. Então, são situações, treinador, principalmente aqui no Brasil, a gente nunca que está tranquilo. Toda semana tem uma situaçãozinha ou outra para resolver, um probleminha ou outro para resolver, infelizmente é pertinente à posição do treinador e cabe a gente aqui ter sabedoria para ir lidando com essas situações. Isso que aconteceu no Botafogo não foi a primeira, nem vai ser a última vez, infelizmente, mas eu acho que o futebol está tomando um rumo de profissionalismo muito grande e o Botafogo, dentro do que está passando essa mensagem, que vai caminhar para esse lado também. Bom, Léo, nós não tivemos contato com os atletas, né? Até porque, no decorrer da semana, tudo muito, um pouco tumultuado, né? Mas vocês têm contato diário, o trabalho continuou, vocês continuam o trabalho. Como que está o sangue dos atletas, como que está a parte, essa parte que o Léo citou, a parte emocional dos jogadores no trabalho diariamente? Você sentiu que deu uma queda, vai precisar dar uma puxada mais no treino de hoje e amanhã? Como que está a parte psicológica dos atletas? Não adianta a gente falar aqui que está todo mundo sorrindo, que está todo mundo alegre, que não está, fica... Eu, particularmente, estou triste, muito triste, a gente não queria que acontecesse. Essa foi uma situação que, infelizmente, aconteceu, mas que, de uma certa forma, a gente continua a vida. Como eu falei, esses três atletas que saíram daqui, daqui a pouco, eles vão se empregar em algum clube e vão continuar a vida deles, vai ficar o aprendizado. Tenho certeza disso, até pela postura deles, vai ficar o aprendizado. Mas o clube tem que passar a mensagem para esses atletas que estão aqui de organização. E os atletas entendem isso também. Então, eles estão chateados, mas vão continuar a vida deles também. Eles têm família, eles têm conta para pagar e não adianta. Se a gente perceber que tem um ou outro atleta que não está com a cabeça legal, a gente vai ter que chamar e conversar. Mas, a princípio, está tudo dentro de uma situação controlada, digamos assim. Todos trabalhando forte, concentrados, empenhados. É o que eu estou falando, questão de resultado domingo, a gente está trabalhando para vencer o jogo. Nós respeitamos muito a equipe do Tom Bense. Tem um bom treinador, tem bons jogadores, tem um investimento por trás, mas nós vamos trabalhar para vencer o jogo e terminar bem aí na liderança da competição, finalizando o turno. Então, falando desse jogo, o Botafogo também, o Botafogo pega o vice-vídeo do campeonato, o time que vem numa crescente. Tem do lado de lá um diretor de futebol, que é o Toninho Cajuru, que conhece tudo aqui do Botafogo. O que você espera desse adversário, o Botafogo, sem o seu camisa 8, 9 e 10? É um adversário que tem jogadores, com relação, que tem jogadores que já estão lá há um bom tempo, o caso da Lei, Matheus. Temos atletas experientes, o Anderson, que jogou em Fluminense, jogou em grandes clubes. Tem o Daniel Amorim, que é um centroavante que sempre faz gols nas competições aí, um bom centroavante, aquele centroavante grande, mas que tem bastante mobilidade. O Polaco, que foi um canhotinho, que se destacou no Atlético Acreano, que eles puxaram ele agora. O Anderson, que faz o corredor da esquerda, que trabalhou na Caldense, campeonato mineiro. O primeiro volante, o PH, que jogou no Vila Nova. É um time interessante, uma boa equipe. Vamos enfrentar, domingo tem tudo para ser um grande jogo. Torcedor que vai vir aqui, tem certeza que vai vir em bom número. vai assistir, possivelmente, um grande jogo. Duas equipes que jogam, que naturalmente tem sim as suas preocupações de marcar, mas que a característica principal da equipe do Tom Benz é uma equipe que joga, assim como o Botafogo também. Então tem tudo para ser uma grande partida. E espero que a gente consiga ser melhor do que eles, para a gente sair vencedor. Você já já notou que o Botafogo vai contratar, vai buscar jogadores. E a gente sempre comentou que o elenco recheado era, ao mesmo tempo, um truco e também uma dor de cabeça boa que você tinha para poder montar esse time e encontrar os bons jogadores. De certa forma, é claro que você não queria, mas deu uma aliviada aí para poder montar o time com mais tranquilidade, já que tinha muita gente de fora, muito boa, pedindo passagem. E agora certamente terá a oportunidade de jogar. Não, não dessa forma, não queria que fosse assim, mas é claro que abre o espaço. Mas no dia a dia a gente sempre procura passar para os jogadores e eu tenho sempre a preocupação de treinar todos eles e dar atenção igual a todos. Então, eles estão preparados, tanto o Tchô, Caio Danta, Serginho, Everton Santos, Hélder Santana, entre outros, estão preparados, como Daniel Vansan, que teve pouca oportunidade, Jussa, que teve pouca oportunidade, ali atrás o Gilberto já fez um jogo, o Marcelinho, todos os atletas estão preparados aí para jogar. Então, cabe agora passar confiança para esses jogadores, passar mais alguns detalhes de encaixe de jogo para que eles possam desenvolver da melhor forma possível o seu futebol. Um dos possíveis nomes, não sei nem se ele já chegou aqui no Botafogo, é o Léo Baiano, o que você poderia falar desse atleta? Bom, por enquanto, eu peço a compreensão de todos, a gente está conversando junto com o Léo Franco, gerente, restante da direção, filtrando bastante nomes. O Léo Baiano é um desses nomes que está filtrado aí. Agora, a definição para fechar uma contratação passa por uma série de ajustes ainda, do aspecto financeiro, o tempo de contrato, o tempo de inscrição, que se encerra semana que vem, mas eu creio que a partir de segunda ou terça o Léo, junto com o Fernando, já vai estar passando para vocês aí algumas novidades.